Você não pensou As conturas que eu fiz por te amar Essa conta eu não sei pagar Não vai ter perdão Eu não sei fazer mais nunca te amar Eu vou te amar Você não pensou Não sei como é Que eu te vou no caso Escobrou seus momentos falados Agora você chora Passe a entender Basta um barco de cora Eu tenho que ter Você não pensou Eu vou te amar É hora a gente terminar Não vai ter perdão Não vai ter perdão Acho que eu vou ser bonito de amar É como se eu não sei pagar Não vai ter perdão Sou que eu me dar Se eu não estou na mão Se eu não estou na mão Sou que eu me dar 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 Chávez e Miranda Obrigada E essa música é sua, Diz?